Você pra mim é o sol É o calor que me aquece, o fim da minha solidão É a dona dos meus beijos e também do meu coração É a dona dos meus beijos e também do meu coração Para mim você é tudo, tudo o que eu sempre quis Pois com esse nosso amor, eu me sinto mais feliz Você me diz tantas coisas, que já deu pra perceber Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Você pra mim é o sol Que brilha no amanhecer É o sonho dos meus sonhos Porque pro meu sonho é você É o calor que me aquece É o fim da minha solidão É a dona dos meus beijos e também do meu coração É a dona dos meus beijos e também do meu coração Para mim você é tudo, tudo o que eu sempre quis Pois com esse nosso amor, eu me sinto mais feliz Você me diz tantas coisas, que já deu pra perceber Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver Vamos sempre viver juntos e temos muito pra viver